Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre novidade chegando para o Nubank, Google Pay. Exatamente isso, o Nubank está entrando na era das carteiras digitais, Apple Pay dá um passo aí da negociação e Google Pay já aparece ali, mas ainda não foi disponibilizado pela Google, agora no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, inscrito do canal e membro Alta Renda, meu nome é Dener Axel, eu sou membro do canal, estou aqui só para dar o meu agradecimento ao Leandro Vieira pelas dicas e ao canal Alta Renda também, porque quando eu conheci o canal, eu praticamente só tinha o cartão da Pernambucanas e depois de ter esse cartão, eu consegui ter mais outros cartões devido às dicas do canal de entrada do banco, passei para o nível plástico e hoje consegui meus Alta Renda que seria o meu Mastercard Black, o meu Elu Manquim e o Visa Infinite, que são os cartões que eu sempre desejei ter. Muito obrigado Leandro pelas dicas e Deus abençoe. Gente, vamos à nota referente à informação que o Nubank está preparando aí o Google Pay e já está em fase de lançamento, hein? No fim do ano passado, o Nubank gerou o maior burburinho quando colocou o Apple Pay no meio de uma brincadeira no Twitter e parece que a carteira digital da Maçã não é a única que deve receber novidades do Rochinho. Um novo formulário de cadastro já aparece no Google Pay. A novidade parece ser um teste e foi encontrada primeiro pelo jornalista Cadu Silva e pelo Twitter e repercutida pelo Tecnoblog. É possível começar o cadastro de um cartão Nubank no Google Pay e os termos de uso do emissor são exibidos, mas a operação não pode ser concluída. Como alguns comentaristas do site notaram isso também, aconteceu em outros bancos antes de eles serem incluídos na plataforma. O que reforça a impressão que vem alguma coisa por aí. Oficialmente, porém, o Nubank nega. Em comunicado ao Tecnoblog, o banco diz que a integração realizada recentemente permite que pagamentos pelo Google Pay sejam oferecidos no futuro, mas não significa que haja qualquer previsão de lançamento no momento. Não é a primeira vez que o Nubank deixa clientes animados com a possibilidade de integração com as carteiras digitais que permitem pagamentos com o celular. Em dezembro, a conta do banco no Twitter postou um caça-palavras com os desejos para 2021 e entre os termos escolhidos estava Apple Pay. Assim como fez no caso mais recente, a empresa desconversou. Nos dois episódios, ela disse que está focada em resolver problemas mais urgentes. Os pagamentos digitais são uma demanda de anos dos clientes do Nubank e também uma contradição aparente da empresa, que sempre se gaba de ser digital e descomplicada, mas não embarca nessa novidade. A explicação pode ser mesmo financeira. O sistema usado por Google Pay, Apple Pay e similares, a chamada tokenização, envolve custos para ser implementada. Enquanto isso, bancos mais tradicionais como Bradesco, Banco Brasil e Itaú já oferecem integração com esses métodos de pagamentos. Você pode ver a lista completa de cartões aceitos da Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. Então, você pode ver, por exemplo, no Google Pay, Banco Brasil, Banrisul, Bradesco, Brasil pré-pagos, Caixa, Credit Car, Itaú, Neon, Next, e também cartões Porto Seguro, o Banco Inter, o Digio, a XP Investimentos. Na Apple Pay você encontra o Mastercard, Visa, Elo, Itaú, Bradesco, Banco Brasil, Porto Seguro e Next, também na maçãzinha. E já no Samsung Pay é tantos bancos que se eu falar aqui, vamos ficar o tempo todo falando, que é muita conta que tem aí junto ao Samsung Pay. Samsung Pay realmente domina essa parte aí. Então, está aí para vocês referente a novidade que pode acontecer aí com o Nubank junto ao Google Pay, uma vez que o Nubank desconversou, o Nubank falou para as empresas aí que não tem nada por enquanto. Mas, quem sabe agora o Nubank se mexa aí e libere logo esse cartão deles, o Gold e o Platinum, para as carteiras digitais, que é um pedido muito forte dos seus clientes. Não é verdade? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para nossos amigos e inscritos do canal, aos membros, iniciante e pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.